Havia sido um prejuízo bem maior, não é? Porque, evidentemente, quando você tem um Pix, você faz, recebe. Se ela tivesse caído na lábia desse falso delegado, o prejuízo ia ser maior. Ia ser bem maior. Eu até esqueci de perguntar a ela quanto é que ele queria no Pix. Se ela estiver me ouvindo agora, ela pode até me dizer aqui. Quanto é que ele queria, não é? É um canalha, é um vagabundo sem vergonha, viu? É um safado, bantudo, entendeu? Se passando por delegado, você, meu amigo e minha amiga, cuidado. Presta atenção para não cair nesses golpes aí. Pois não vale, pois não. E sempre, William, se passando por personalidades conhecidas pela nossa população. Aqui em Amanguá, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, clonaram o WhatsApp do Major Alberto Filho. Não sei se você lembra desse episódio, não é? E para alguns contatos do Major Alberto Filho, começaram a pedir também dinheiro, transferência. Mais ou menos essa linha aí. Me faz um Pix, eu estou aqui em tal lugar, estou precisando. Outro dia também, foi divulgado nas redes sociais, clonaram também o WhatsApp do ex-secretário de Finanças aqui de Mamanguá. O Fabrício Salles. O professor Fabrício Salles também se passando por ele e pedindo dinheiro. É importante desconfiar, minha gente. É importante desconfiar. Porque é aquela coisa, o William, qual é o delegado que se presta, que vai passar para estar pedindo dinheiro? Com todo respeito, com todo respeito. É uma senhora humilde que já trabalha ali na Labuta todos os dias, faz ali o seu lanche. Tem um motoqueiro, tem um rapaz que ajuda ali no delivery. A gente já sabe que é um trabalho sofrido, né? Todos os dias o pessoal está ali na Labuta. E aí o delegado sofre de perigoso, demais, demais, demais. E aí o delegado vai se passar para estar... Então, vamos ter muito cuidado, minha gente. Vamos checar as informações. Eu sei que, de repente, às vezes, a gente pode ser levado ao erro, né? Porque acessa ali, por exemplo, o companheiro William Soares, ele me passa um zap e eu vou, lógico, estar ali, né? Lendo com ele ali, conversando e vou pensar que é ele. Então, a partir de cada movimento meio que diferente na conversa, vamos suspeitar, vamos atrás. Porque tem algo de errado. Não é a primeira vez que a gente divulga esse tipo de fraude aqui na região do Valtamamanguap, desta vez, né? Esse bandido aí se passando por um delegado, que é isso. Fica um exemplo aí para outros e outras, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Muito, muito cuidado. Bom, intervalo comercial, meus amigos, eu volto já e quando eu voltar, quero você comigo interagindo. Manda sua bronca para cá. 988401010, é hora de você falar no rádio e meter bronca para si. Vamos embora. Olha, personalize a sua empresa, personalize a sua vida em Roberto Personalizados, hein? Camisas e regatas personalizadas, copos com sacolas, calendários, canetas, toalhas para a academia, canecas de porcelana e em alumínio, turipa, balde de gelo, almoxaveiros, cartões de visita e muito mais. Tudo o que você procura em personalização, você vai encontrar em Roberto Personalizados, na Travessa Santo Antônio, esquina com a Rua São João, no centro de Mamaguá. O WhatsApp aceitando todos os cartões e também aceitando o Pix, pois é. O telefone WhatsApp é o 988059255, Roberto Personalizados. E o seu carro, hein, está precisando de peças e serviços? Vá hoje mesmo até a Prevencar, onde você vai encontrar alinhamento, balanceamento, cambagem, freio, suspensão, troca de óleo e muito mais. Aproveite a promoção, um alinhamento mais dois, balanceamentos, roda de ferro, por R$ 34,99. Amortecedor do porta-malas, por apenas R$ 49,90. Unidade, troca de óleo, mais filtro do Onufire, a partir de R$ 89,99. Escape final do Corsa, a partir de R$ 129,90. E o escape final do Celta, a partir de R$ 129,90. O Prevencar, peças e serviços, há mais de 30 anos atendendo ao Vale, atendendo a você, cliente, amigo, com confiança e amizade de sempre. BR-101, quilômetro 48, saída para João Pessoa. Liga agora para a Prevencar, o telefone é o 3292-2593. Tem o zap zap também, 98770-9636. O Instagram, arroba Prevencar, MME. E agora, fazer seus óculos ficou bem mais fácil. Na Manancial Ópticas, suas lentes de 0 a 5 graus, ficam prontas em apenas 20 minutos. Armações, a partir de R$ 49,90. Isso mesmo, armações a partir de R$ 49,90, com qualidade de garantia, atendimento diferenciado e descontos especiais. Manancial Ópticas, Mamanguá, Vitor Cororoca e João Pessoa. Aceitando todos os cartões, o telefone é o 3292-3230. O WhatsApp é o 99630-7915. E o Instagram, arroba Ópticas, Manancial. E aí, vamos lá. Para cuidar da saúde, beleza e estar, essa é sua farmácia. Juntinho com você, em qualquer lugar. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Agora, atendendo em Mamanguá, os doutores. Matheus Frazão e Elisabeth Galvão, especialistas em tratar o seu sorriso de forma humanizada. Planeamento, prótese, extração, implante, limpeza, restauração, obturação e outros tratamentos. Consultório odontológico dos doutores. Matheus Frazão e Elisabeth Galvão.